Tudo bem? Gente, está baixo, está alto? Eu estou falando baixo, alto, um, dois, três, foi? Tudo bem? Posso começar? Tenho que perguntar para a chefa aqui se pode. Gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde mesmo, medi um pouquinho. Bom, obrigado pela presença de todos, bem-vindo aqui à apresentação da AMD, a segunda apresentação nessa Campus Party. Oi, eu sou o Roberto Brandão, sou responsável pela área de engenharia da AMD para a América Latina. Me pediram aqui para vir falar para os colegas da área técnica e da área de computação. E eu coloquei um monte de slide legal aqui, vamos ver se a gente não estoura o tempo, a gente vai contando para vocês o que a AMD está fazendo, o que a gente está pensando em fazer de novas tecnologias, o que veio por aí. E principalmente algumas decisões que a gente tomou do ponto de vista de projeto de sistemas de computação e coisas assim. Bom, vamos começar? A vantagem aqui é que se der qualquer problema técnico é o que não falta, né? Você chama um aqui e vem 150, né? Está fácil. Bom, 2011 foi um ano bastante interessante para a AMD do ponto de vista de lançamento, porque foi um ano que a gente colocou no mercado uma consolidação de tecnologia que a gente já estava trabalhando há bastante tempo, que é a chamada arquitetura Fusion. Ou seja, a gente começou realmente a colocar, lançou como produto no final do mercado, afinal das contas você tem que lançar o produto, você tem que pagar as contas lá na frente, você tem que vender o produto. A gente lançou processadores com a arquitetura Fusion. Eu vou contar para vocês um pouquinho de onde isso saiu, como é que eu uso esse tipo de coisa e como aconteceu. Certamente o FX foi a primeira geração dos FX, chegou bem aí no mercado e foi uma ideia interessante da AMD de começar a dividir linha de processadores, dividir um pouquinho a tecnologia. Então eu vou contar para vocês o que a gente fez nisso. E aí certamente a consolidação de marca de mercado e por aí vai. Um dos pontos principais, isso aconteceu em 2006, 2007, a gente começou literalmente a repensar o processador. A coisa não estava ainda assim de uma forma que, poxa, o mesmo processador que eu uso num super servidor vai ser o mesmo processador que eu uso num tablet? Não, não dá para fazer isso. A coisa tem que ser um pouco mais com linhas distintas. Não dá para usar o mesmo projeto para fazer um processador para server, no mesmo projeto que você faz um processador para tablet. E foi a ideia que a gente começou a repensar. Isso, claro, já teve um tempero muito especial aí, com lá em 2006 a aquisição da ATI, que é a empresa de placas gráficas, então a gente já tinha vários processadores para trabalhar. Certamente o processador AMD, certamente a micro arquitetura AMD já consolidada e certamente o que vinha de microprocessador de GPU, que era o que vinha lá da ATI e tal, que hoje é o que está dentro da placa gráfica. Eu vou mostrar para vocês como é que foi a evolução aí da parte de placa gráfica e o que a gente vai fazer com tudo isso. No final das contas, do ponto de vista de produto, o que acabou acontecendo foi isso. Você tinha uma coisa que era muito polarizada, então você comprava processador da AMD, colocava na máquina, você comprava placa gráfica da AMD, colocava na máquina, funcionava. A coisa começou a se mesclar com a ideia da arquitetura Fusion, ou seja, você tem processadores que fazem as duas coisas, que eles começam, são tão bons em processamento como eram os processadores independentes, e a placa gráfica deles substitui, em muitos casos, placa gráfica discreta, placa gráfica externa. Então a gente começou a trabalhar nisso e falou, puxa, eu consigo só entregar um único componente e esse componente tem tudo. Essa foi a ideia da arquitetura Fusion, esse cara a gente chamou de APU, esse APU vem de unidade de processamento acelerada, e esse acelerado veio da ideia de que eu poderia usar a parte gráfica para ajudar o processador no dia a dia. A gente vai entrar aqui em alguns casos em que vocês vão ver exatamente isso. A placa gráfica trabalhando não como placa gráfica, e sim como processador. E foi isso que a gente fez. É isso que está dentro dessa nova tecnologia. Bom, a evolução dos processadores tinha que continuar. E aí vem um cara aí, que depois o marketing chamou de FX, uma arquitetura que ficou famosa, chamada Bulldozer, o Tratorzão. Então a gente começou a trabalhar numa arquitetura extremamente futurista. Internamente a gente pensa nessa arquitetura, o sentimento é muito parecido com o que a gente tinha em 2004, 2003, quando nós lançamos o chamado AMD 64. A AMD inventou 64 bits, trouxe para o mercado. Depois, em 2005, a gente inventou uma coisa chamada Dual Core. A gente trouxe isso para o mercado também. A coisa aqui no FX foi parecida, o sentimento é parecido. A gente trouxe uma ideia diferente no processador. Você coloca software antigo, o software não anda tão bem. Então a gente está trabalhando muito forte na parte de otimização de software, principalmente mais antigo. Mas a ideia principal numa arquitetura Bulldozer, numa arquitetura que está dentro de um FX, era que ela começaria a ser extremamente modular. Então o que eu tenho aqui? Isso aqui é a parte interna de um processador. E a gente começou a pensar o seguinte, deixa eu ver se eu acho um laser aqui. Esse aqui é laser. Bom, imagina que você tem aqui, são núcleos de execução. Então, nesse caso aqui é um processador com oito cores, são oito cores nativos, contados de um ao oito. E cada uma dessas duplas aqui, a gente começou a trabalhar e pensar, como é que dá para fazer esse cara ser perfeito em algumas coisas? O que eu precisava? Eu precisava de um cara que conseguisse crescer em frequência de clock. Ele tinha que ter clocks, suportar clocks muito altos. Vocês estão vendo essas coisas aí na capacidade de overclock dele. Esse cara está batendo aí oito, nove gigahertz em overclock extremo. A outra possibilidade era a questão de consumo de energia. Ou seja, quando ele está em uso extremo, eu posso aumentar esse cara, mas quando ele está não fazendo nada, ele tem que economizar energia. E a gente colocou algumas diretivas aí dentro para fazer isso. Só que a grande sacada da arquitetura bulldozer foi a evolução do próprio core. Em 2003, nós trouxemos para o mercado o core 64 bits. Nós inventamos o core 64 bits. Ele nasceu em 2003. Em 2005, ele ganhou um companheiro. Ele virou dual core. Quando nós inventamos, mostramos para o mercado uma coisa que era chamada dual core. Legal. Veio dois cores juntos. Em 2011, os cores se casaram. Então, a arquitetura bulldozer é onde os cores começam, cada dupla deles, começa a trabalhar de uma forma em que eles começam a compartilhar recursos. O que acontece? Imagina o seguinte. Em uma arquitetura normal, uma arquitetura convencional, esse core aqui está trabalhando, esse aqui está fazendo nada. O que acontece? Esse cara aqui está, puxa, 100% de utilização. O outro fica ali, tranquilinho, não fazendo nada. Numa arquitetura bulldozer, ele empresta recursos. Ele empresta os registradores e empresta liberdade térmica para o vizinho. Ou seja, você aí, você está super atarefado? Aumenta a sua frequência, sei lá, de 3 para 4 gigahertz. Eu tenho liberdade térmica para te oferecer isso. Então, essa nova arquitetura, ela vai aos poucos se casando com o software, mas ela entrou dessa forma. De forma que você consiga um núcleo de processador que pega recurso emprestado do lado e ele consegue recurso térmico para subir frequência quando necessário. Para vocês terem uma ideia, as primeiras aplicações, as mais antigas, que a gente olhava, olhava lá o desempenho e estava ali perto do Phenom, alguma coisa assim. Você otimizava a aplicação, otimizava o programa. Para bulldozer, ele dobrava de performance. Por quê? Por exemplo, tem algumas coisas aqui que ele faz. Você tem processamento em 256 bits. Então, por exemplo, vem lá um sistema, instruções AVX em 256 bits. Ele chega na porta do processador, ele, opa, isso aqui é melhor eu pegar o recurso emprestado. Ele pega o recurso emprestado do vizinho, processa de uma vez só em 256 bits e vai por aí. Só que a aplicação tem que estar pronta para isso. Então, um dos nossos trabalhos mais fortes hoje é desenvolver compilador, é influenciar a parte do desenvolvimento de aplicação. Porque o carinha com oito cabeças aí para pensar já está pronto. Ele vai evoluir. Vocês vão ver aí por esse ano alguns lançamentos, umas coisas novas. Mas ele ficou extremamente interessante nisso. Só que, essa é a evolução natural de processador. A gente está usando isso aí para servidores, por exemplo. E existe uma evolução paralela. Aquela que veio temperada pela ATI. E essa aí, é o que eu chamo de processador paralelo. Eu acho que a maioria de vocês aqui consegue entender a parte de processador paralelo. Quem aqui é da área de computação? Ei, maravilha. Por isso que eu gosto de vir aqui. É só gente boa. Então, a ideia era o seguinte. Era ter processador paralelo, mais disponível e fácil de ser usado, em que muitas vezes o cliente final nem percebesse que está sendo usado. Para o pessoal que não levantou a mão agora, vamos explicar exatamente o que é um computador paralelo. Imagina o seguinte. Imagina que você tem lá um pedreiro, um cara que constrói casa e ele demora, deixa eu ver como é que eu estou colocando ali, um ano para construir uma casa. Bom, legal, mas eu queria me mudar antes, não sei o que, eu vou colocar 12 pedreiros trabalhando junto e eles vão terminar a casa em um mês. A ideia é essa. Não vão nada, né? Porque os caras começam a jogar truco, não sei o que, eles acabam não terminando nada. Mas vamos nessa aqui, vamos dar uma ideia para eles. Então, um pedreiro constrói a casa em um ano, 12 constrói em um mês. É automático pensar nisso. Agora, por exemplo, construir uma casa dá para concluir que é o quê? Que é uma tarefa paralelizável. Você pode ter vários trabalhadores trabalhando naquilo que vai sair mais rápido. Por outro lado, uma mulher consegue engravidar e ter uma criança em nove meses. Você pode colocar nove mulheres juntas, elas não vão te dar um neném em um mês. Não dá. Você vai ter nove sogras, vai ser terrível. E você não vai ter o neném em um mês. Ou seja, lá, ter uma criança é uma tarefa não paralelizável. Ou seja, não dá para acelerar. É a mesma forma de pensamento que a gente tem em sistema de computador. Tem coisa que dá para acelerar. Eu tenho uma planilha Excel de um milhão de linhas onde cada linha depende da anterior. Não dá para paralelizar. A não ser que você tenha uma forma uma heurística de adivinhar valores, você não consegue. Você tem que calcular a primeira, a partir da primeira calcula a segunda, calcula a terceira. São aplicações, são usos que você não consegue paralelizar. A gente começou a pensar nisso e a gente falou, puxa, tem um cara que trabalha muito bem a parte paralela que é o pessoal de gaming. Que é a parte, por exemplo, você está em um jogo e tem coisas caindo do teto, as coisas podem cair em paralelo. Uma normalmente não influencia na outra. Então, o processador paralelo do ponto de vista de gráfico já existe, já está consolidado. E aí a gente levou uma outra coisa na mão que era essa aqui. A gente tinha um dado comercial muito forte. Atualmente, mais de 60% de todas as placas gráficas vendidas no mundo são AMD e se você considerar só a última geração, DirectX 11, eu tenho 87% das placas vendidas no mundo atualmente são AMD. Então, o meu concorrente que está do outro lado, ele está vendendo 13%. 87% das placas gráficas de última geração vendidas no mundo atualmente são AMD. Puxa, a gente tinha capacidade comercial, a gente tem capacidade de produção para usar isso aí. Esse dado é interessante, acho que muitos de vocês não sabiam disso, pensavam que aí tinha alguns outros concorrentes mais verdinhos aí, verdinhos também, mas fortes nisso. Não, nós dominamos o mercado. O mercado de gráfico hoje é vermelho, é AMD. E a gente começou a pensar nisso e falar, puxa, mas eu quero levar esse gráfico não só para o gamer, eu quero levar o gráfico para todo mundo. E aí veio a ideia da APU. Puxa, eu tenho a CPU, dois caras no mundo fazem CPU, AMD é um deles. Eu tenho a GPU, dois caras no mundo fazem a GPU, eu sou um deles também. Eu sou o único cara no mundo que consegue fazer os dois. O que eu vou fazer? Vou colocar os dois juntos. E foi isso que foi feito na chamada APU, Accelerated Processing Unit ou Unidade de Processamento Acelerada. Legal, quando você liga a máquina, só tem um componente, você só vê um, fisicamente é só um, só que ali já tem os dois. Puxa, legal, isso é ótimo, isso é bom, o cara só vai levar um componente, quando ele tirar um processador e colocar o outro, ele fez upgrade também da placa gráfica, isso é bom. Só que, será que para o pessoal mais técnico não dá para fazer isso mais legal? A gente começou a pensar, o cérebro humano, ele tem duas metades, ele não precisa bater para dividir em duas metades, não, ele tem duas metades naturalmente, e já por evolução, ele tem, se não me engano, o lado esquerdo, ele é um lado mais de lógica, ele fala que é o lado dos engenheiros, é o cara de lógica, é o processamento, é o pensamento sequencial, o lado direito, é o lado paralelo, é o lado da emoção, é o lado do pensamento sensorial, da criatividade, do pensamento holístico, a gente começou a pensar, puxa, legal, o cérebro humano funciona assim, metade é sequencial, outra parte trabalha com o pensamento de criatividade, caramba, a minha APU, metade é o processador que fala sequencial, e metade é o GPU que fala paralelo, a gente podia usar a ideia de cérebro, do próprio cérebro humano e colocar isso no processador, e aí veio a ideia de como é que eu uso isso na prática, lá na aplicação, só para dar uma ideia para vocês, a gente começou a pensar no seguinte, isso aqui acho que é um comparativo, se você pegar, isso aqui é uma APU, a gente chama de A8, por exemplo, esse cara aqui não é nem top de linha, é um cara intermediário alto, ele tem o dobro da capacidade de processamento do que o top de linha de um concorrente, é o dobro, capacidade de processamento matemático, o fato é que a grande parte dessa capacidade de processamento está dentro da minha parte criativa, está dentro da APU, por quê? Porque eu tenho um monte de corda APU ali, capaz de fazer processamento matemático extremo, agora eu tenho que usar isso, para usar isso, eu preciso do software, é onde eu estou com aquele monte de motor no carro, está pronto, tem um monte de cilindro, eu preciso do software ir lá ligar os cilindros, e é isso que assim, a transição vai começando a acontecer, há um ano atrás, a gente não conseguia acender esses cilindros, a gente começou, a AMD fez um investimento em uma linguagem chamada OpenCL, é uma linguagem de programação, ela é free, você entra no site, você baixa, não sei o que, você desenvolve, e quando você desenvolve o programa, ele processa tanto na CPU quanto na GPU ao mesmo tempo, e eu não estou falando de gaming, eu vou te mostrar alguns aplicativos aqui que funcionam assim, e a gente começou a ver isso como futuro, puxa, eu já tenho capacidade de processamento num chip que é o dobro do meu principal concorrente, é só usar, é só fazer isso aí acontecer, e a sacada está no software, a gente começou a pensar, o seguinte, nós estamos hoje, a própria parte técnica um pouco acostumada com uma coisa que é o seguinte, imagina aquele cara lá em cima, olha que legal, a gente está acostumado a olhar, puxa, não sei nem o nome dele, mas ele tem quatro cores de 2.9 GHz, o pessoal gostava de comparar isso, não, eu tenho um quad-core 2.9, eu tenho um octal-core não sei das quantas, legal, a gente começou a acrescentar uma outra capacidade de processamento, para a pessoa começar a ver, opa, do outro lado, isso aqui, do lado ali, trabalhando em paralelo com aqueles quad-core, quatro cores de 2.9, eu tenho 400 cores de 600 MHz, ah, mas 600 MHz é um pouco mais baixo, não sei o que, caramba, são 400 deles, então a capacidade de processamento de 400 cores dentro de uma máquina, cara, dá para fazer um estrago enorme, isso normalmente é usado muito por jogo, é usado por multimídia, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas dá para fazer isso aí para rodar seu aplicativo normal, para rodar programa normal, para rodar um sistema operacional, vocês vão ver algumas novidades esse ano e alguns lançamentos de produto AMD, vocês vão ver isso mais explícito, mas a nossa ideia é o que? Que você consiga usar isso que você tem dentro do seu processador, não só para jogo, para jogos fica uma maravilha, mas para algumas coisas também, essa é a ideia principal da chamada APU. Bom, existe uma evolução mais direta do núcleo da GPU, quem estava na apresentação aqui ontem, do Alfredo, sobre a nova geração de GPUs, a gente criou um sistema novo de trabalho com a GPU, porque aconteceu o seguinte, as primeiras gerações de GPUs, elas trabalhavam com fórmula, faziam método numérico em cima de computação gráfica e era aquilo, então você tinha um processador sequencial, você tinha alguns processadores sequenciais trabalhando o método numérico, que é o que a gente chama aqui de transformada de geometria em 3D. A partir dali, até lá na frente, veio uma nova técnica que era o seguinte, começou há muito tempo atrás, inclusive o próprio processador fazendo isso, instruções, SSE, antes do SSE, 3DNAL, coisas assim. O que que acontecia? Você dava um comando e esse comando impactava vários bits na tela, ou seja, eu estou fazendo o CEL azul, vamos lá, vamos processar o CEL. Gente, faz azul, um monte de bit ao mesmo tempo. Bem em simplória aqui, me desculpa, mas a ideia era o seguinte, era ter o Very Large Instruction Word, ou seja, um comando para vários dados ao mesmo tempo. Essa é a ideia atual das GPUs. A gente começou a pensar e falar, legal, eu vou começar a usar a GPU como processador. A primeira coisa que eu estou fazendo é trocar, opa, só um pouquinho, é trocar a arquitetura. Quem nunca viu, isso aqui é uma arquitetura da placa que ontem bateu o recorde mundial de overclock, foi sabendo aqui, eu vou ter o recorde mundial a 7970, bateu aqui, essa é a arquitetura dela. O que a gente tem de diferença nessa arquitetura? os cores, aqueles 400 que tem ali, ou no caso dessa placa top de linha, se não me engano ela tem 2.000 cores, são 2.000 cores, eles são endereçáveis pelo programa. Vocês que estão acostumando a programar lá, se você quiser fazer um IF, um FOR, rodar dentro da GPU, você consegue com esse cara. Ou seja, cada core é endereçável. Então eu começo a desenvolver vários programas e puxa vida, eu tenho 2.000 cores para trabalhar dentro do meu PC. e é isso que nós começamos a trabalhar com uma linguagem chamada OpenCL. OpenCL a gente entrou muito forte há muito tempo atrás, tinha concorrentes que disseram ah, não vai dar certo porque é linguagem aberta, não sei o que. Então não, a gente falou, vai funcionar, começamos a desenvolver, hoje já existe compilador, parte de desenvolvimento, ou seja, se faz programa, se tem alguma coisa que quer que rode e você não se importa se vai rodar numa CPU ou numa GPU ou nos dois, numa APU, você pode fazer o programa é independente, ele roda nas duas. Dia desses, tem interesse em programação? Entra no site, está procurada por OpenCL, você vai baixar SDK, que é o kit de desenvolvimento, pode baixar compilador e direto, funciona automático, é uma extensão de C, C++, você vai ter alguma coisa que está acostumado com C++, está acostumado com Java, é natural, para Java até um pouquinho mais, mas funciona. Então a ideia principal é que a gente desenvolveu isso. E a gente começou, o pessoal desacreditou, a gente no início falava, não, o APU não vai funcionar, não sei o que, esse negócio aqui vai, OpenCL é muito direcionado, pertence a vocês. Bom, entrou todo mundo. Então a indústria hoje começa a ver isso, ela começa a ver capacidade de processamento, não apenas no processador, ela começa a ver o que está em volta. e tem muito disso que depende lá da utilização final. Por quê? O que acontece é que o cara é gamer, ele precisa da placa gráfica. Puxa, legal. Ah, não, se ele não é gamer, ele nunca mais precisa. Vamos ver, ele tem uma tela desse tamanho, ele usa milhões de linhas de Excel. Se você usa Excel, o Excel, aquelas linhas na frente ali, aquilo ali é usado aceleração 2D para fazer. Se você tem uma placa gráfica, seu Excel anda mais rápido. O Excel, planilha Excel. a gente começou a pensar, puxa, será que não dá para fazer isso para todo mundo? Dá. E aí o OpenCL veio para fazer isso e veio para ficar. Eu vou dizer que tem novos sistemas operacionais que estão sendo compilados, tem módulos compilados em OpenCL. Por quê? Porque você vai ver, se você instalar em uma máquina que tem uma GPU, o sistema operacional fica mais rápido. E é isso que a gente começou a fazer. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Tem alguns softwares que já estão usando, trouxe um monte aí. Mas, por exemplo, Adobe Flash. Quem é que nunca ouviu falar de Adobe Flash? Certamente ouviram falar Photoshop, os Adobe certamente estão ali no... A plataforma Coral. Os games, certamente. Esses caras adoraram a parte de gráfico, porque os games atuais eles não usam mais o paradigma antigo onde a CPU define onde está o objeto, a GPU põe na tela, a GPU renderiza. A coisa está um pouco diferente. A CPU roda o sistema operacional, roda a base, mas a GPU é quem define onde está o objeto, faz a física do objeto e renderiza também. Então, a coisa começou a ficar mais pesada para o lado da GPU. Mas, poxa, ela tem 2 mil cores, é para fazer isso mesmo. É para ajudar nisso mesmo. Games já chegou, o pessoal da Adobe chegou muito forte nisso aí, a Microsoft, o pessoal da Cyberlink já chegou. E o que acontece com isso? Vamos ver, eu uso Adobe Photoshop. Legal. Baixa um patch, acho que esse patch, se não me engano, é de graça lá do site, ele acorda a GPU dentro da sua máquina. A partir desse momento, trabalho com foto, trabalho com algumas interações da renderização, ela fica de 4 a 6 vezes mais rápido. É isso que acontece. Opa, o que aconteceu? Antes demorava 40 segundos para renderizar, passou a demorar 10. Ah, por quê? Porque baixou um patch lá do site, ele acordou a GPU ali dentro da máquina e o Photoshop passou a usar. É isso que a gente começou a trabalhar com o pessoal de software. Isso eu vou contar para vocês. Vai ficar mais nesse sentido ainda. vocês vão ver aí Windows 8, vocês vão ver vários sistemas operacionais rodar mais na GPU do que na CPU. Então nós estamos trabalhando muito forte nisso. Essa aceleração vem para ficar. Certamente, GPU foi feita para fazer isso aqui. Jogo, entretenimento, multimídia, e produtividade, tipo de coisa, vários monitores, coisa assim. Foi para isso que ela foi feita. E essa é uma das partes legais que a gente mostra, que, sei lá, isso aqui, se não me engano, é um vídeo, dá para comparar. Por exemplo, se não me engano, aqui é a qualidade de DVD só, ele não é nem Full HD. E aquele lado de lá, ele está sendo tratado digitalmente. Dá para ver uma diferença aí, não sei como é que está na projeção. Gostou? Olha a madeira embaixo. Está um pouquinho mais nítido lá. Acho que no projetor fica um pouco pior. Isso aqui fica perfeito quando você vê, por exemplo, numa tela de alta definição. por quê? Porque o cara vai comprar um notebook, ele vai levar para casa, tudo bem, ele vai usar, aí ele vai arrumar um filme, certamente, ele vai alugar o filme, vai comprar o filme, vai trazer, colocar na máquina dele e vai assistir na tela de 40 polegadas que ele tem em casa agora. Na hora que ele assistir na tela de 40 polegadas, o fato de ter um AMD vai ficar mais bonito. O gráfico vai ficar mais agradável, a nitidez vai ser maior. Porque antigamente, vocês são novinhos, mas eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem em DVD, ela foi numa tela de 20 polegadas de CRT. Nossa, é fantástico, que legal, não sei o quê, né? Hoje você pega esse mesmo DVD e coloca numa tela de 50, pô, eu queria o Blu-ray, eu queria mais qualidade. A gente está indo buscar parte disso, ou seja, você não tem que trocar tudo, você tem que pegar a qualidade e jogar na tela grande, a gente melhora essa imagem. Então assim, cliente final, nem sabe o que está acontecendo, mas eu consigo fazer isso para ele. A outra possibilidade, seria a capacidade de tocar gráfico. Então vamos fazer uma coisa aqui? Vocês vão comigo, vocês vão fazendo, vocês acham que eu só tenho que achar os vídeos aqui que eu esqueci de deixar aberto. Então vocês vão, só contando comigo, eu tinha uns vídeos interessantes que eu queria mostrar para vocês. Ah, achei. Esse cara aqui, se ele abre, foi? Vamos colocar na tela, ele está muito grande, eu vou deixar ele só num espaço pequenininho, vou colocar lá para vocês verem, vocês devem reconhecer, esse cara aqui, opa, avatar. Essa versão que eu tenho aqui é o RAW Blu-ray, esse aqui é Full HD, se eu aumentar na tela aqui a qualidade vai ficar bem legal. Dá para assistir legal. O RAW Blu-ray, ele teve uma característica interessante, a codificação por hardware dele é duas vezes mais pesada, ele não tem muita codificação interna, porque às vezes você pode codificar um vídeo de forma que a decodificação seja rápida. Por isso que você consegue, às vezes, assistir vídeos em alta definição em máquina que consome pouco, porque ele está só cuspindo para fora, ele não tem decodificação pesada. Nesse caso aqui, o RAW Blu-ray não, você precisa de capacidade. Bom, esse filme foi interessante, vamos ver se a gente acha mais um aqui, porque... aquele que eu estava passando também. Esse aqui agora está em outra qualidade. Vamos deixar ele estocando aqui em paralelo. Eu estou com o meu Note aqui, está isso aqui não é top de linha não, isso aqui é um intermediário alto. E nós estamos tocando aqui dois em Full HD. Dois em Full HD está legal. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer legal, mas... O que mais dá para demonstrar aqui para vocês? Porque dois em Full HD é meio pesado. Então, a gente coloca três. Não sei se vocês gostaram de Transformers, mas três em Full HD é coisa que... Eu até desafiaria aí, quem quiser fazer em máquina de casa, coisa assim, fica legal. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, meu filho gosta desse aqui também, é um coelho gordo. Então, dá para colocar quatro tocando ao mesmo tempo. E se vocês pudessem ver aqui, eu estou com todo o PowerPoint rodando aqui, estou com os browsers abertos também, tudo ao mesmo tempo. E a máquina, na verdade, está em sistema de economia de energia, porque eu estou sem cabo, eu estou só na bateria. Então, dá para segurar. Vamos abrir mais vídeo? Vamos ver se aguenta mais um. Se a gente acha mais um Full HD aqui, eu até peço desculpa, eu devia ter preparado mesmo. Olha, tem um Wildlife aqui, legal. Esse é o quê? Esse é Full HD. Esse é legal. Ele é curtinho, mas dá para dar uma ideia. Olha, mais um aqui para colocar no meio. Cinco? Deixa eu ver se... Acho que está bom. Não sei se eu tinha alguma outra coisa aqui para olhar, mas... O que eu encontro mais um aqui? Ah, achei mais um. Ah, esse é legal. O pessoal de marketing vai gostar. Vídeo de marketing da MD também. Esse aqui está só em qualidade de DVD, tá, gente? Esse aqui eu peço desculpa, eu não tenho mais Full HD, mas tem mais um aqui. Pronto. Meia dúzia, está bom? Só no notebook. Você imagina que eu faço isso no desk. Isso na placa que está na APU, que está integrada. Por quê? Porque a decodificação... Porque a decodificação... Esse cara aqui não travou, não. Aquele é curtinho mesmo. Começa de novo. E o que a gente fez, na verdade, foi trazer esse tipo de capacidade de vídeo para notebook, para tudo que você queira fazer. Tocar seis vídeos, nos quais, se não me engano, quatro estão em Full HD, não é qualquer um que faz. Isso a gente faz naturalmente na APU. Então, assim, se era feito pelo processador, a GPU só jogava na tela. Agora ela decodifica o vídeo. Então a gente coloca meia dúzia para tocar. A outra coisa que dá para fazer... Vou tirar os vídeos aqui para vocês poderem acompanhar. É que, por exemplo, você pega um filme como esse aqui, do Transformers, o cara que estava na câmera aqui era um cara profissional. O cara era muito bom de filmagem. Como nós temos profissionais de filmagem aqui hoje. Agora, em muitos casos, quando você... É você mesmo que filma, a coisa sai meio assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui foi. Dá para abrir aqui. Foi? Tá bom. Esse é um vídeo que já está carregado no YouTube. Isso já está pronto. Então muitas vezes você filma lá o vídeo com o celular e o problema é que ele sai meio assim. Estão vendo o que está acontecendo? Você não para quieto com a câmera. Tremendo um pouco? Eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem como é que fica, só para dar o comparativo. Vamos parar um pouquinho aqui. Vou voltar. E eu vou mostrar para vocês uma capacidade. Isso vem automático no driver, tá? Se eu abro aqui o... Control Center. Deixa eu só colocar para vocês. Vídeo. Vídeo Settings. OK. Vamos lá. Vídeo Mode. Aqui. Vamos aplicar. Vamos tocar de novo o vídeo. Agora eu vou dividir a tela no meio para que vocês daqui a pouco vão começar a ver o efeito. Esse é o vídeo normal, eu só estou dividindo a tela no meio. Então o que acontece? Você está andando, está filmando aquele rapaz ali vestido de sei lá o quê e ele está sacolejando muito o vídeo. Isso é um vídeo já publicado, você não tem como fazer, não tem como editar, está no YouTube. O que a gente começou a fazer, vou voltar o vídeo para vocês verem no início, foi entregar junto uma tecnologia que faz isso aqui. Perceberam? Olha a metade de lá. É o mesmo vídeo, só continua dividido no meio. A metade de lá, eu estou trabalhando digitalmente. A metade de cá, não. O vídeo original é esse aqui, é o que está tremido. O vídeo que eu estou modificando é aquele lá. É isso que a gente está fazendo. Então o que acontece? O processador está decodificando esse vídeo, a APU entende que esse vídeo está sacolejando, está com esse bouncing que a gente chama. O vídeo é meio engraçado, mas o que acontece? Ele estabiliza o vídeo automaticamente. Funciona para vídeo da internet, já publicado no YouTube, funciona para qualquer vídeo. Ou seja, a ideia é que a qualidade lá no início fosse mais legal, eu conseguisse ter capacidade de processar qualquer quantidade de vídeo, vocês viram meia dúzia aqui, e no final, quando o vídeo já está pronto, quando eu não quero editar o vídeo, a gente consegue trabalhar finalmente melhorando isso. Tem um outro caso, só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer, isso aqui acontece bastante, é que provavelmente vocês têm câmera no celular, e quando você filma no celular, normalmente cai, fica uma coisa assim, você filma muito longe, olha o lado de cá, esse é o vídeo original, olha o da direita, por quê? Porque você está com a câmera no celular, segurando, tentando filmar alguém lá não sei aonde, quando isso é feito, você treme, não tem como fazer. não tem como fazer, você não está com um tripé ali para fazer, a gente estabiliza esse vídeo, então isso é uma funcionalidade já programada na GPU, o cara que tiver tecnologia AMD, já faz isso, automático, isso está no driver, isso não tem custo, isso está incluído, então a nossa ideia, era que isso passasse realmente para todo tipo de programação, a de vídeo foi natural, já começou, o cara consegue pegar isso aí hoje, a outra possibilidade, a gente passou dos vídeos, passou da internet, é que isso também já está sendo usado para aceleração flash, tem um website, é que eu estou sem conexão à internet aqui, mas tem um website no mundo hoje, por exemplo, foi lançado um bem legal, pouco tempo atrás, em HTML5 da Nissan, onde você entra, se o seu browser não tem capacidade de processamento gráfico, você vai para uma telinha com foto, no máximo você vê um videozinho, agora por exemplo, você quer interagir com o novo lançamento, com o carro novo, você quer ver o carro de todos os ângulos, não sei o que, isso é HTML5, tem que ser acelerado, a gente fala que hoje, por exemplo, se você entrar nesse site da Nissan, e não tiver um bom gráfico, você vai ter 9 fps, 9 fps é terrível, não dá para ver, com 66 já dá para brincar, quer dizer, a nossa ideia é que, a própria experiência da internet, seja melhor, com uma APU, a outro, deixa eu ver quem é esse cara aí, é o próprio Office 2010, quem usa Office, de novo, se você tem a animação do PowerPoint, tipo essa transição de slide aqui, isso aqui é acelerado por GPU, se você quiser fazer, sua máquina sem aceleração, ela vai fazer a 7 fps, 7 fps, você vai ver aquele, parece filminho antigo, aqui ele está fazendo a 60, então você vê fluido, você vê automático, então, a utilização da APU no escritório, começou a fazer sentido com isso, certamente o impacto disso aí, desse tipo de tecnologia, em novos sistemas operacionais, é bastante forte, o Windows 8, tem tudo isso acelerado por GPU, a Metro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não sei o que, particularmente aí, cada um tem a sua opinião, mas, toda a parte de aceleração gráfica, o próprio sistema operacional, já roda na GPU, ou seja, processador, tranquilo, para fazer o que o processador, tem que fazer, e a GPU já fica por aí, e outro cara que entrou no time, há pouco tempo, foi o Android, não sei se vocês sabiam, mas existe Android para x86, Android sim, você quer instalar Android no seu PC, funciona, funciona sim, está estável, não, ainda não, estamos chegando lá, mas, é exatamente a mesma coisa, você consegue estabilizar, o sistema, ele buta, funciona, por exemplo, isso aqui é um tablet que a gente tem, ele funciona, tem algumas coisas de aceleração, que a gente está melhorando, mas você vai ter Android também, acelerado, rodando na GPU, ah, eu quero rodar, Angry Birds no meu PC, rodando Android, funciona sim, dá para instalar sim, questão de compatibilidade lá em cima, e ele funciona legal, claramente você poderia usar um emulador, o próprio emulador tem acelerador, mas se você quiser usar nativo, também funciona, quem usa Android, já tem isso aí acelerado, ou seja, a ideia de você colocar a GPU ali dentro, encaixa para vídeo, encaixa para game, encaixa para tudo, e a gente acredita que está bem por aí, bom, o que vem depois? O que está vindo por aí, que a gente pode contar para vocês? Primeiro, a plataforma vai continuar bastante parecida, antigamente, os desistops eram desse tamanho, eles passaram a ser desse tamanho, mas ainda é muito parecido, ainda é uma caixa com uma ventoinha dentro, com fios ligados, essa coisa vai continuar mais um tempo, você está, ah, não, mas os tablets vão tomar o mercado, não sei o que, sim, o tablet está crescendo, a expectativa é que eles vão crescer até cerca de 20, 25% do mercado mundial de PCs, e vão se estabilizar por aí, o tablet vai ser um terço, um quarto dos PCs do mundo, dentro já de uns três anos, e a gente acredita que vai se estabilizar por aí, a ideia é mais ou menos essa, você tem notebooks, que naturalmente eles vão ficando mais finos, com a bateria maior, com mais longevidade, eles vão ficando mais leves, mas eles vão continuar aí dominando quase 50% do mercado mundial de PCs, os desks aí, provavelmente por volta de 20, só que o que vem depois disso? O form-efecto parece parecido, o controle por voz está evoluindo, eu já vi bastante pesquisa de controle por voz há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, até hoje não chegou onde devia, então está difícil abolir o teclado ainda, tem algumas formas de começar a pensar, sei lá, extremos aí em leitura do cérebro, leitura de sinais cerebrais, mas ainda não chegou, ou seja, se você quiser escrever o seu e-mail, você pode narrar, mas a maioria das pessoas ainda não consegue trabalhar um dia inteiro, sem um teclado, ainda não dá, só de design, não sei o que, ainda seria possível, mas o teclado ainda tem que estar pendurado ali, na maior parte do tempo, um acesso à internet, alguma coisa mais tranquila, você coloca um tecladinho virtual, ainda dá para fazer, mas o teclado físico, é uma das coisas que ainda está complicado, e é por questão de interface homem-computador, questão da interface física, interface realmente para interação. O que vem depois? A gente está vivendo aí a explosão dos tablets, na verdade, por volta de 10%, 15% do mundo hoje, dos PCs vendidos, já é tablet, smartphones estão aí correndo em paralelo, certamente eles concorrem menos, um pouco pela questão de tamanho físico, o que a gente acha que vem depois? Vem os chamados wearables, você vai vestir o seu PC, ou seja, seu relógio, imagina ter seu celular no relógio, James Bond, já existe hoje, você compra uns 4 ou 5 modelos hoje, que roda Android no seu celular, e ele se sincroniza seu e-mail, normalmente com o seu celular, ou seja, cai o e-mail no seu Android aqui, ele joga aqui no relógio, para você ver sua mensagem, isso já existe hoje, a coisa está indo nesse sentido, você vai começar a ver GPS, sensor de movimento, acelerômetros, e você vai vestir isso, você vai ter uma jaqueta, que talvez leia seu e-mail para você, só você coloca lá, você anda com o seu relógio, ele fala com a sua jaqueta, ela lê isso para você, isso é fato, isso está chegando, o relógio já foi, já chegou, a partir daí, a questão de superfícies, existem tecnologias, em que você consiga ter displays dobráveis, ou através de projeção, você não precisa mais carregar isso aqui, porque você vê, o que limita o equipamento hoje, é o tamanho físico da tela, eu podia, por exemplo, chegar no lugar que eu tenho que projetar, ah não, mas espera aí, se eu estou em um avião, eu projeto aonde, não sei, talvez aí eu estendo uma coisa aqui, um rolinho branco para você estender, é difícil, então a pesquisa está nesse sentido, de superfícies de execução, ou, sei lá, meu computador passou a ser isso aqui, isso aqui, projeta ali, meu teclado virtual aqui, eu mexo meus dedos, ele entra os dados, esse tipo de coisa, ainda é pesquisa mais avançada, os wearables já estão aí, esses caras já chegaram, esses caras de relógio, essas coisas já chegaram, o que a gente está fazendo de tecnologia, para ficar mais fácil fazer isso, primeira coisa, isso já vem agora, isso já foi apresentado em janeiro, isso já tem nova geração, primeira, superintegração de equipamentos, por exemplo, o cara hoje, ele tem o iPod, ele tem o celular, tem o não sei o que, tem o vídeo de casa, tem a TV em casa, como é que a gente faz para integrar isso aí tudo, sem encher tudo de fio, a gente está criando um protocolo, para fazer isso, eu vou mostrar para vocês aqui, como é que isso pode ser feito, a segunda possibilidade, é a parte de decodificação de vídeo, por que que acontece, as máquinas hoje, elas sempre foram feitas, para passar o vídeo rápido, mas não para gerar o vídeo para você, a geração de vídeo é pesada, imagina o seguinte, você acabou de comprar um vídeo em Blu-ray, igual aquele avatar que eu mostrei aqui, e puxa, parou no meio do filme, eu tenho que sair, não sei o que, eu queria continuar assistindo o filme no meu celular, ah legal, eu pego o filme, eu copio para o celular, eu transcodifico para o meu celular, só que isso demora horas, às vezes, para fazer, com a tecnologia nova, você vai poder fazer isso, como se fosse só uma cópia, é uma transcodificação rápida, então não é só decodificar o vídeo, para ele ser exibido rápido, para ser leve, para ser exibido, ele vai ser leve, para ser convertido também, isso vem agora, a tecnologia já está pronta, e certamente a última coisa, é me livrar do último cabo, em uma apresentação como essa, que é esse cara aqui, para que eu preciso desse cara? esse protocolo aqui de vídeo, eu posso naturalmente, fazer isso por wireless, então o vídeo wireless, já virá para todo mundo, então por exemplo, imagina que alguém vai me fazer uma pergunta, ah, mas eu vi tal coisa, putz, não vi isso cara, mostra para mim, o cara dali no tablet dele, ele joga aqui na tela, a imagem, isso é normal, isso é fácil de ser feito, isso é um protocolo, que a gente está criando agora, a nova geração já vem também, isso aqui é só uma ideia para vocês, isso aqui ainda está bem artístico, mas é a ideia física, do que a gente está pensando, primeiro, porta do computador, só uma, essa porta pode ser só, pode ser cabo, pode ser daqui a um tempo, um protocolo wireless, mas imagina que você chega em casa, com um vídeo que você pegou, com algum documento, que você quer mostrar para a sua família, e você fala, puxa, legal, olha aqui, você joga aquilo na TV na sala, por wireless, você consegue fazer isso, esse protocolo está definido hoje, ah não, mas ao mesmo tempo, eu quero pegar um vídeo, e tocar lá na TV no quarto, um vídeo, sei lá, um desenho para a criança que está dormindo lá, que acordou e quer ver um desenho, você, por esse protocolo, wireless você joga lá, ao mesmo tempo, eu posso sincronizar minhas músicas, digitar alguma coisa em um teclado, em frente à TV, então esse protocolo assim, cada um inventa uma coisa, a gente está centralizando isso aí, fazendo uma arquitetura aberta, na verdade ele é baseado naquele DP ali, de DisplayPort, versão 1.2 do DisplayPort, já funciona, se eu tinha até uma porta DisplayPort, não, essa aqui está com HDMI, tem alguns notebooks hoje, que já saem com DisplayPort, ele fala esse protocolo, e principalmente, por exemplo, nesse caso aqui, esse notebook suporta duas telas, a minha tela aqui é totalmente diferente, da que vocês estão vendo, eu estou estendendo para cá, mas imagina que eu quisesse, colocar uma imagem aqui, outra diferente em um projetor aqui, outra diferente aqui, eu posso fazer isso através de um único cabo, assim, da mesma forma que você está em uma rede, você pluga seu cabo de rede, você conecta com outros elementos da rede, você vai achar monitores na sua rede wireless, possivelmente wireless, da mesma forma que você acha impressoras na sua rede, ah, eu mandei imprimir na impressora, mas foi nessa? Não, foi nessa, tem um roteamento ali dentro, isso vai existir também em dado gráfico, isso está pronto aqui nesse protocolo, a versão 1.2 já suporta, vocês vão ver isso aí na nova geração, então vai ser um notebook, você pluga alguma coisa nessa porta de saída, e a partir dali, dispositivos de entrada, como mouse, teclado, o que seja, HD externo, três monitores, eu consigo suportar isso tudo, esse padrão, e principalmente um padrão aberto, é o que nós estamos fazendo. Eu acho que era isso hoje, essa conclusão, acho que é um slide meio perdido aí, bom, o que nós estamos fazendo? Primeira ponta, eu acho que o ponto principal, orientação ao cliente lá, o que o cara quer comprar lá na ponta, ou seja, não adianta eu chegar aqui e falar, olha, eu faço processador de 16 cores, eu faço mesmo, lá para a server eu faço um monte de 16 cores, mas o cara quer comprar um tablet, ele não está interessado nisso. A gente começou a desenvolver arquitetura, principalmente do ponto de vista gráfico, o gráfico hoje chama atenção, a experiência visual é uma coisa importante, de forma que a gente consiga, lá para o pessoal comercial, ter um produto mais interessante. A APU, a gente chama de série A, série E, eu vi vários notebooks já com a APU aí da AMD, achei bem interessante, a gente já está hoje com quase 30% do mercado brasileiro de notebooks, baseado nessa evolução tecnológica, só para dar uma ideia para vocês, a gente começou o ano passado, se não me engano, 7% ao 9% do mercado brasileiro de notebooks, em um ano a gente cresceu para 30%, exatamente baseado nesse tipo de tecnologia. O mercado americano, em alguns casos, eu já tenho 50% a 60% do mercado de varejo, já é AMD, baseado nesse tipo de tecnologia. A gente está vindo muito forte, muito forte, e é isso que a parte tecnológica diz, que eu queria mostrar para vocês. Certamente o ponto de software é interessante, se vocês tiverem interesse em software, que querem entrar nisso aí, dá uma olhada no OpenCL, começa a desenvolver em OpenCL, porque as empresas de software hoje, elas estão se preocupando nisso, na computação acelerada. Eu não quero fazer uma única sequência lá de dados, a gente tem que parar de usar um pouco a nossa metade esquerda do cérebro, a parte do engenheiro, e começar a parte criativa, pensar paralelo, pensar nesse tipo de coisa para aplicação, a infraestrutura, tanto software quanto hardware estão aí. E aí a gente está trabalhando realmente, por final, em plataforma. Vocês vão ver a AMD esse ano, entra forte em tablet, entra forte em smartphone, acho que eu não podia contar, notebook certamente, está dominando bastante o mercado, e essa é a nossa ideia, é realmente trazer produto baseado em computação acelerada. Acho que era isso. Bom de tempo. Bom, eu acho que, não sei como é que a gente funciona com relação a perguntas, se vocês tiverem alguma sugestão. Posso falar que a gente tem brinde para quem fizer pergunta, mas tem que ser pergunta boa, não vale perguntar qual é meu nome, nem a idade da moça aqui. Fala, o moço aqui, primeiro, microfone. Valeu, Ronaldo. Não, eu não posso colocar o avatar para tocar, enquanto a gente está fazendo pergunta, tá? Vou ler só um pedacinho. Boa tarde, meu nome é Wanderberg, eu queria saber por que em alguns testes, de Benchmaker, os processadores da Intel, se saem mais na frente do AMD Bull 12, que já tem um clock muito alto, mas ainda os processadores da Intel se saem na frente. É um papo interessante, essa de benchmark, de coisa que a gente, o que a gente está medindo, né? Esse é um papo que eu tive com alguns jornalistas, algum tempo atrás, que o cara chegava e falava, não, eu vou colocar esse vídeo aqui para decodificar, quem acabar primeiro ganha. Legal. E colocava lá, e o meu chegava lá, por exemplo, o meu demorava, vou chutar, 60 segundos, o outro lá, demorava 50. Pô, o cara demorou, o cara é muito melhor, não sei o que, ele foi 10 segundos mais rápido. Puxa, interessante isso aí. Aí vamos perguntar, quantas pessoas no mundo decodificam vídeo por dia? Hum, poucas. Na verdade, muito poucas. As que decodificam muito, decodificam um por dia. O que é 10 segundos para esse cara? É nada. Puts, legal, eu posso fazer um processador que chegue, que ganhe de qualquer coisa. Só que aí, o que acontece? Eu tenho que cobrar mil dólares por esse processador. E essa é a diferença. A gente começou a investir numa coisa que fosse extremamente orientado a performance por watt. Ou seja, adoro os caras, os game maníacos. O cara hoje está alucinado com o FX, que chegou lá, 8 GHz, não sei o que. Legal isso. Só que assim, eu não quero vender um computador, pelo menos o pessoal comercial, que o cara tem que vender o carro dele para comprar o computador. Então a nossa ideia era assim, era fazer uma máquina extremamente competitiva do ponto de vista de produção e principalmente competitiva em preço performance. Ah, mas quer dizer que você não vai ganhar em todos os benchmarks? Eu confesso, eu consigo fazer processador para ganhar todos. Mas a nossa ideia, esse cara gostou do que eu falei, mas a ideia principal é que a gente tenha bem posicionado em preço. E é aí que a gente vai fazer. O outro ponto para responder a sua pergunta que foi bem legal é o seguinte, otimização de software. A gente não se pergunta isso. Ah, o cara rodou aqui o software tal, não sei o que, não sei o que. Aí você entra na página do software, ele foi feito pelo concorrente. Opa! A gente tem que se perguntar isso, a gente tem que começar a se perguntar. Eu vou te falar o seguinte, senta na frente de uma máquina MD, fique feliz que ela custou mais barato e ela vai te dar uma experiência de uso, certamente em CPU tão boa quanto, em GPU muito melhor. E é isso que a gente está tentando mostrar para o mercado. É isso que está fazendo a gente crescer. Lembra? Tem dois no mundo, tem dois caras fabricando. Um cresce, um está crescendo, o outro diminuindo. Eu sou o cara que está crescendo. Eu acho que tem alguns motivos. Está bem legal a linha de produto, acho que é bem por aí. Tinha um rapaz aqui que ia fazer perguntas. Vai, fica à vontade. O Ronaldo, liga o meu... Alô, alô, alô. Deixa eu ir. Boa tarde, meu nome é Milker. Tudo bem? Eu queria saber se vocês têm algum interesse ou vão tentar entrar na Sony, no Playstation 4, futuramente. Ah, só pergunta difícil. Só pergunta difícil. Deixa eu te responder isso daqui a um tempo. ganhou até uma canequinha AMD por causa da pergunta. Deixa eu te responder isso daqui a um tempo. Vou te contar o seguinte, Xbox 360, 100% AMD. Nintendo Wii, 100% AMD. Playstation não era. Aí tinha um problema, a gente não tinha contato com a Sony. A Sony hoje já vende, ela cresceu bastante no mercado brasileiro vendendo AMD. Tem muito vaio vendido com AMD. Então, assim, a gente tem contato com os caras, a gente tem interesse, tem que negociar. Aí a gente conversa. Tá bom. O meu nome é Sandro. Eu tenho uma pergunta. Você falou que a gente vai poder direcionar o processamento naquela placa de 2 mil processadores. Direcionar o processamento a cada processador dentro dela. Com relação à memória que esse processador vai utilizar. Eu vou ter que deslocar, por exemplo, todos os dados para dentro da memória da GPU ou aquilo vai ficar na memória do processador? porque, por exemplo, eu quero acessar um dado, eu vou ter que deslocar aquilo do outro. No fim das contas, eu acho que teria que ter, sei lá, 16 GB dentro da placa de vídeo e 16 GB dentro da máquina. E eu acho que isso ficaria meio estranho. Como é que seria isso? Ótima pergunta. Quem manda nisso é a aplicação. No final das contas, quem manda nisso é a aplicação. Porque é o seguinte, vamos imaginar o caso mais simples, onde eu tenho uma GPU integrada e memória compartilhada. Aí, realmente, você tem uma aplicação que é extremamente intensiva em tráfego, memória, GPU, você tem um gargalo ali. Então, esse é um caso onde você precisaria, certamente, de uma placa discreta. O que foi? Deixa eu perguntar, não é a camisa dele. Bate nele, pô. Aí, ó. Essa é uma pergunta, vai ter uma palestra. É rapidinho. Tá bom. Tá bom. Só para terminar de respondente, a gente encerra. Bom, esse é o primeiro, então. Você teria esse problema de gargalo. Tá bom. Tá, daí. A gente mata. Qual a possibilidade? Você usar uma placa discreta. E, nesse caso, a sua aplicação explicitamente pode usar a memória local da máquina como um cache para a memória principal do sistema, que certamente é muito maior. Então, seria uma ideia de fazer, e certamente, aí, base da criatividade no desenvolvimento da estrutura de dados ali dentro. Uma das coisas que a gente está trabalhando nisso é que a gente está começando a suportar memórias cada vez mais rápidas, por exemplo, na APU. Na APU, hoje, a resposta já suporta a memória 1600. Por quê? Porque isso impacta diretamente no ganho da aplicação ali na GPU. Então, assim, se o ponto é interessante, eu vou dizer, a resposta principal mais direta é depende da criatividade na aplicação. Você usa a placa discreta, placa discreta com memória grande, ou, aí vai depender um pouquinho mais desse gargalo até a memória principal. acho que tinha uma última... Boa tarde, meu nome é Anderson, queria tirar uma duvidazinha. Quanto à energia elétrica e geração de calor que foi inserida à placa de vídeo no processador, o quanto que isso afetou esses dois fatores no processador? É um fator importante, porque no final das contas, o que você faz é o seguinte, a primeira área, lá atrás, ela chega e fala, olha, eu tenho 2 bilhões de transistores para colocar nesse chip. Se eu dedicar um bilhão e meio de transistores para a GPU, significa que, assim, vai ter um processamento gráfico legal e, assim, isso está dentro do envelope térmico, está limitado ali. Então, na verdade, parte da criatividade no projeto, no design do chip, na APU, de falar, olha, tantos transistores eu vou dedicar para a CPU, tantos transistores da APU. Certamente, em alguns casos, a área da GPU dentro da APU é maior que a CPU. E isso geraria muito calor se você tiver intensivamente usando a GPU. A gente criou algumas coisas. A primeira delas é a possibilidade da GPU emprestar liberdade térmica para a CPU e vice-versa. Imagina que você está em um game e eu estou usando pouca CPU e muita GPU, a GPU, ela se acelera, mesmo integrada, se acelera para rodar isso mais rápido. Então, existe esse balanceamento de calor ali dentro e tudo isso dentro do envelope térmico máximo. Porque, por exemplo, se ele sente que ele tem envelope térmico, tem teto térmico, ele sobe os dois para dar mais performance. Então, existe, assim, um controle interno para gerenciar esse calor dentro da GPU. Tá legal? Acho que, bom, a gente fala daqui a pouquinho. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. A gente está à disposição. Alô, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem falar para o palestrante agora. para o palestrante agora.